Olá, muito boa noite para você que nos acompanha aqui na Record News. Muito boa noite para você que nos acompanha também no nosso portal de notícias do ND+. Estamos começando o Conexão ND desta noite de sexta-feira. Hoje o Conexão ND recebe Cris Guerra. Ela é mineira, de Belo Horizonte, ela é publicitária, ela é escritora, ela é produtora de conteúdo digital, ela é palestrante. E principalmente, né Cris, ela é a mãe do Francisco. Cris Guerra, muito boa noite. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Boa noite, Márcia. Prazer estar aqui. E sem dúvida, se não fosse o Francisco, acho que eu não seria todas essas coisas. Muito bom. Cris, que delícia receber você hoje aqui. Você que estará aqui em Florianópolis neste sábado para fazer um lançamento de uma nova edição do livro Moda Intuitiva. Mas essa nova edição traz um novo capítulo que eu curti muito, que é o Moda Madura. Eu quero começar o nosso bate-papo falando sobre esse novo capítulo desse livro. O que te inspirou a fazer essa reedição com esse novo capítulo? Bom, na verdade, esse livro foi editado pela primeira vez em 2013 e, graças a Deus, foi um sucesso. Ele tem um conceito muito novo, que é você fazer a moda pensando menos e deixando o seu corpo te ensinar mais, né? E em 2016 eu também fiz uma outra edição, fiz uma segunda edição, revista e ampliada. E aí o que aconteceu é que eu fiz 50 anos, agora já estou com 51, e a questão da maturidade começou a falar mais alto para mim, né? Então eu falo que aconteceu uma coisa, um imprevisto, eu fiz aniversário. E eu tento lidar com isso com muito bom humor, porque eu acho que a gente enxerga o envelhecimento, principalmente no Brasil, de uma maneira muito negativa, né? E eu tenho descoberto coisas muito legais. Eu, sem dúvida, sou uma pessoa que tem uma relação com o tempo muito melhor hoje. E aí foi muito bacana, porque para esse capítulo de moda, né? Sobre moda madura, eu trouxe algumas personagens, dentre elas a Samira Campos, personagem tão incrível, essa mulher maravilhosa de Florianópolis, que é muito minha amiga. E acho que tem muito a cara da mulher da moda madura, né? Que se redescobre, quer se vestir de um jeito mais novo. E no caso da Samira, acho que ela conseguiu fazer isso, né? Porque ela virou designer de moda, isso é incrível, né? Então, eu trouxe esse capítulo, o meu livro, ele sempre tinha muitas fotos minhas e sempre teve, porque é uma história muito longa com o look do dia. Mas nesse terceiro, eu trouxe nove mulheres diferentes e estou muito feliz por estar acompanhada por elas nesse capítulo sobre moda madura. Muito bacana, Samira Campos, grande Samira Campos, minha amiga também, talentosíssima, trabalha há muitos anos com moda e realmente se reinventou. Inclusive, você vem para esse lançamento, nesse sábado, com o desfile de uma nova coleção dela, né? Sim, exatamente. Que é um sonho, né? Na verdade, a marca dela é quase um sonho, assim. Parece que quando você veste, você está num outro tempo, num outro mundo, né? Eu gosto muito dessa transformação de atmosfera que ela consegue fazer. E eu e Samira nos conhecemos cobrindo moda, porque apesar de ser publicitária, depois que eu comecei o meu blog de moda, principalmente, eu acabei largando as agências de publicidade e acabei atuando como jornalista de moda durante muito tempo, né? Eu não sou, a minha formação não é jornalismo, mas estamos aí na comunicação. Nos conhecemos e ficamos muito amigas. Então, é muito gostoso, né? Essa ida para Florianópolis é boa em todos os sentidos, porque eu amo a cidade, acho que vai ser muito gostoso, muito bom. Eu vou pedir a nossa produção para encher tela com a capa do livro, Moda Intuitiva. Eu gosto muito dessa frase embaixo. Vamos colocar aqui no telão, por favor. Olha aí, um não manual de moda para ser feliz. É muito bom, revisão, edição revisada, revista e ampliado. O não manual é muito bom, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. É que eu acho, na verdade, a gente tem alguns manuais de moda à nossa disposição, né? Existem vários manuais de moda. A gente vem de uma história de conviver com manuais de moda que tem a sua importância, mas quando eu fui criar o Moda Intuitiva, ele é um resultado de tudo que eu aprendi com o meu próprio corpo sobre o vestir, né? E eu penso que quando a gente quer ter o nosso próprio estilo, quando a gente quer descobrir, porque, na verdade, a gente não constrói, a gente descobre qual é o nosso estilo, não existe como eu despertar alguém do seu próprio estilo criando um manual, né? Ele tem que ser um desmanual. Então, esse não manual aí, ele surgiu desde o primeiro livro e eu gosto muito desse conceito, porque eu acho que é um manual que você, né? O seu manual de vestir é muito particular, ele é muito customizado. E a moda intuitiva, ela não tem nada a ver com a cabeça, ela fala muito mais com o corpo, né? Eu acho que eu aprendi a me vestir com o meu próprio corpo. O meu corpo pensa, não é só a cabeça que pensa, né? Até porque o que fica bom para um, obrigatoriamente, não vai ficar bom para o outro, né? Tem muito isso na moda, né? É, eu acho que de um tempo para cá, a gente vem mudando muito a forma de enxergar a moda, né? Em 2013, quando eu lancei esse livro, eu falei, nossa, o pessoal vai achar que eu estou louca, né? E foi muito legal, porque eu descobri que eu estava falando algo que já estava dentro das pessoas, né? Uma vontade de olhar para si mesmo e se descobrir na moda, né? Tem uma frase da Glória Calil que eu adoro, que ela fala que moda é oferta, estilo é escolha. Então, é isso, assim, o estilo é quando você olha para a moda e fala, o que aqui dentro é meu? Onde eu estou aqui dentro, né? Porque a gente viveu muitos anos em que a moda era ditada de cima para baixo, né? Que você perguntava, eu posso usar isso? Não, hoje em dia a gente pode usar o que a gente quiser, né? Então, é muito legal essa subversão da ordem, assim. Tem tudo a ver com o momento que a gente está vivendo também, né? E você foi uma das primeiras a lançar conteúdo digital de moda. Conta um pouco, vamos resgatar um pouco esse teu início. A minha história é muito engraçada, ela é um pouco trágica e um pouco engraçada, Marcia. Na verdade, em 2007, em janeiro de 2007, eu estava no meu segundo casamento, quando é grávida de sete meses do meu primeiro e único filho, do nosso único filho, né? E o meu marido, que na verdade não era marido oficial, a gente era namorado, morávamos em casas separadas. Estávamos muito felizes esperando o Francisco, eu com sete meses de gravidez, e o Gui teve uma morte súbita. Ele morreu do coração de repente. E aí eu me vi aí diante dessa dualidade de sentimentos e de, né? Eu estava prestes a me tornar a mãe mais feliz de uma criança muito esperada, e aí me tornei a mulher mais triste, e eu tive que ser essas duas coisas. Então, é interessante porque em julho, quando o Francisco tinha quatro meses, e tinha exatamente seis meses da morte do Gui, eu comecei um blog chamado Para Francisco, onde eu escrevia cartas para o meu filho, e foi maravilhoso, foi uma escrita curativa mesmo, para eu encontrar ali um lugar e uma forma de vivenciar o luto, mesmo com toda a alegria da maternidade. Porque eu não posso dizer que foi um período muito difícil, mas eu não posso dizer que eu era infeliz. Eu era muito feliz, porque eu tinha meu filho, mas eu tinha que lidar com o meu luto. E aí o primeiro blog, que veio a se transformar no meu primeiro livro, ele foi tão curativo, tão incrível, que eu resolvi criar um segundo do nada, porque eu sempre tive uma relação muito forte com as roupas, e um dia cheguei no trabalho com uma roupa muito legal, porque eu sempre tive muita roupa, mas depois de ser mãe, depois de ter filho, acho que eu precisei de um reencontro com a minha identidade. Então, eu comecei a usar as minhas roupas de formas diferentes, comecei a usar, a olhar para o armário de formas diferentes, fazia combinações absurdas. E aí, um dia eu cheguei no trabalho e falei, nossa, essa roupa está muito legal. Vou fotografar e vou criar um outro blog. Agora já sei fazer blog. E aí eu criei o Hoje Vou Assim, em que todo dia eu postava uma foto da roupa que eu estava usando para ir trabalhar. E veio a ser o primeiro blog de looks do dia do Brasil, e depois veio uma febre enorme. Já era uma coisa, um zeitgeist, já era uma coisa que já estava no mundo, mas eu não tinha ideia do que estava acontecendo. E aí esses dois blogs foram revolucionários à minha vida. E aí o Para Francisco se transformou no meu primeiro livro, e anos depois, o Moda Intuitiva, que veio do Hoje Vou Assim, por provocação do meu próprio editor, o Pedro, ele falou, vamos fazer um livro sobre moda. Eu falei, que é isso, Pedro? Não tenho formação de moda e tal. Demorei um tempo para escrever o livro. Apesar de estar falando sobre moda, eu tinha uma história com a moda. Eu acho que o escrever e o vestir me salvaram desde cedo. Foram muito importantes para a formação da minha identidade, para a construção da minha autoestima. E nesse momento de luta, eles me salvaram de novo. Então foi muito bacana. Acho que foi um processo muito revolucionário. Por isso que eu falo no meu perfil no Instagram, que eu estou nadando contra a corrente desde 1970, que eu sou a quinta filha, sabe, Márcia? Eu cheguei à quinta e última filha. Minha casa já estava toda sete. Há dois meninos, duas meninas, sete, seis, cinco, quatro anos. Aí chega esse bebê aqui para revolucionar um pouco, dar uma mexida na estrutura da casa. Fui muito mimada, fui muito questionada. E eu acho que eu cheguei meio que nadando contra a corrente. Embora eu tenha buscado a minha vida toda ser tradicional. A vida diz para mim, querida, você não vai ser tradicional. Você é de leão, nasceu aí para revolucionar tudo e pode se conformar. Hoje eu gosto de ser assim, mas demorou. Muito bacana. E de lá para cá, gente, desde essa história que ela contou aí do primeiro livro, que para Francisco, desse segundo livro da moda, que agora virou essa edição que ela está vindo lançar, a nova edição aqui em Florianópolis. Já são sete livros. Vou pedir de novo. E o oitavo está a caminho. A gente fala sobre esse assunto daqui a pouquinho. Vou pedir a produção de novo para colocar aqui na tela todos os livros. A gente tem foto dos seus livros. Até porque você destacou isso. Essa foto está na sua rede social, né, Cris? No Dia Nacional do Livro, você destacou os seus livros, os seus filhotes. Olha aí, gente. Sim. É muita história para contar, né? Muita história para contar. E uma redatora publicitária que não tinha a menor pretensão de um dia se tornar escritora, né? Como a vida pode ser surpreendente. Eu falo que eu realizei um sonho que eu nunca ousei sonhar. Olha aí, gente. O para Francisco foi o primeiro. Aí tem moda intuitiva, o menino que engoliu o choro. O teu filho é muito presente na tua vida, né, Cris? Sim, Francisco. Porque nós fomos uma dupla, né? Eu sou mais solo. Hoje, eu já praticamente tenho um casamento há quatro anos, né? Eu não moro na mesma casa. Eu namoro há quatro anos, mas meu namorado agora mora do lado da minha casa. Ele mora no apartamento ao lado. Mas eu e o Fran, a gente tem uma cumplicidade muito grande. É uma história de mãe e filho bem legal, né? Então, o Francisco realmente foi muito importante para mim, para o meu desenvolvimento. E eu acho que eu tenho uma forma de ser mãe, pelo fato de eu ter perdido o pai dele muito cedo. Eu tomei muito cuidado. Eu despertei para isso muito cedo, de que eu não deveria fazer do Francisco uma substituição do pai, uma espécie de... Às vezes, a gente faz do filho o nosso companheiro. E eu sempre estimulei muito a independência dele. Então, nós temos uma cumplicidade muito grande, mas é uma cumplicidade que não é dependência, né? Ele tem 14 anos hoje. E eu acho que eu me permiti pensar muito em mim, né? Eu casei, eu falo nas minhas palestras, gente, fiquem tranquilos. Eu casei de novo várias vezes. Teve uma época que o Francisco, acho que ele olhava para mim e falava, gente, minha mãe não vai dar certo com ninguém. Eu nunca desisti da minha felicidade nesse sentido. Eu queria ter um par, né? E isso foi acontecendo. Eu tive relações esquisitas, relações que não deram certo. Mas meu filho estava sempre do meu lado. Eu não me privei desse direito, né? Porque eu acho que, às vezes, nós, mulheres, a gente se sacrifica muito pelo filho e coloca muito essa responsabilidade em si mesmo. Eu preciso dar tudo para o meu filho. E eu acho que é muito importante a gente entender que a maternidade feliz é uma maternidade em que a mãe e o filho conseguem ser felizes, né? Não existe a felicidade só do filho. Existe a felicidade da mãe, que é uma mulher, que tem desejos, que tem anseios, como todo ser humano. Então, acho que é muito legal estar participando, estar fazendo parte do mundo nesse momento em que a gente está olhando para nós. Nós, mulheres, estamos nos olhando de forma diferente. E eu acho que eu, sem querer, acabo fazendo um pouco, puxando um pouco as outras aí nesse movimento. Sem planejar, mas muito bom. Eu queria saber como é que foi a pandemia, como é que está sendo, né? Porque, infelizmente, a pandemia ainda não acabou. Como é que está sendo a pandemia na vida de vocês dois? Na sua, na do Francisco? Na sua vida profissional? Muito engraçado, Márcia, porque, bom, começou a pandemia. O Francisco, ele fez 13 anos no mês da pandemia. No mês que a pandemia veio para o Brasil, né? Ele fez 13 anos no dia 21 de março. Então, ele era uma criança e se tornou um adolescente, né? Aula remota durante um tempo, durante um tempo sem aula e tudo mais. E muito louco, porque um dia, depois desses 13 anos, ele fez 13 anos, poucos dias depois ele acordou e falou, bom dia, mãe. Quer dizer, a voz mudou, né? E eu, com 51 anos, vivendo a pré-menopausa, vivendo um período de climatério, né? Eu tinha 49 quando começou a pandemia. Então, foi muito transformador. Uma mãe na menopausa, né? Caminhando para a menopausa, um filho adolescente. A pandemia ia lá fora, muitos medos. E ele adorou no começo. Ficou lá jogando vários jogos online, encontrando os amigos online e tal. E aí, esse ano, já começou o ano fazendo 14 anos, já era uma outra época. Eu também tive uma reinvenção no meu trabalho, porque eu sou palestrante e viajar para palestrar era uma base do meu trabalho. Apesar de ser produtora de conteúdo digital, a palestra estava muito em primeiro lugar. Depois, comecei a fazer palestras online e fomos nos adaptando. Mas foi um pouco difícil, porque eu acho que a adolescência pede uma ruptura, né? Pede uma distância. E, de repente, nós nos vimos sem poder nos presentear com a ausência e a distância. Teve muito aprendizado. Mas agora a gente já entrou num outro período. Ele também, né? Agora ele já está com a primeira dose da vacina. Então, já encontra alguns amigos. Isso é muito importante. Mas foi um período muito difícil, desafiador, mas também de muito crescimento. Parece que a gente entrou crianças e saímos adultos desse processo. Você, claro, está com as tuas doses, com as duas. Eu não sei se você tomou dose única. Tomei as duas. As duas, claro. Sua avaliação para a vacina? Olha, vacina, eu acho que bom que a gente tenha vacina, né? Eu acho fundamental. O dia da vacina, da minha primeira dose foi de comemorar. O dia da segunda dose foi de comemorar. Eu tomei AstraZeneca na primeira dose. Eu tive reação. Fui para a cama com arrepio, calafrinho e falei Que bom que está fazendo defeito. Deu certo. Pegou. A vacina pegou. Pegou, exatamente. E é muito claro, né? A gente vê aí o resultado da vacinação. É um resultado muito claro. Então, assim, sou muito a favor. Sou muito grata por estar vacinada, porque tive muito medo no começo. Nós perdemos muitas pessoas. Eu não perdi ninguém tão próximo, graças a Deus. Mas eu tenho uma história de perdas que, antes do pai do Francisco, eu perdi a minha mãe quando eu tinha 24 anos. Meu pai, sete anos depois, quando eu tinha 31. Então, assim, são... A gente sabe o que é perder, né? Não é fácil. Faz parte da vida. Mas, no caso da Covid, foi realmente muito cruel, porque nem o luto era possível, né? Então, eu sou só gratidão por ter passado por isso, por ter um emprego, né? Ou seja, por ter trabalho, né? Que eu mesma sou minha... Sou minha... Fonte de renda. É. Você é sua fonte. É. Você faz a sua renda, né? Literalmente. Exatamente. Então, eu sou só gratidão, sem dúvida. Porque a gente está vivendo um período muito difícil para muita gente. Mas que também nos ensina muito. Eu espero que a gente saia disso. E é importante dizer, não acabou, precisamos continuar tomando todos os cuidados, né? Eu espero que a gente saia disso melhores como seres humanos, que a gente consiga entender todas as lições que estão sendo ensinadas para a gente nesse momento. Com certeza. Eu queria encerrar esse primeiro bloco com esse pensamento. Eu conduzi dessa forma, que eu queria exatamente que você falasse o que você falou com relação à questão do luto, das perdas. Essa semana que a gente viveu o dia 2 de novembro, né? O dia de finados. Você aproveitou a data para lançar o seu próximo livro, seu oitavo livro, que você lança agora, em novembro. Então, eu vou convidar você que está em casa para continuar com a gente aqui. Cris, eu vou te pedir um minutinho, vou para o intervalo muito rapidinho. Porque, na volta, eu quero que você fale sobre o fundo do poço, que eu sei que é seu oitavo livro. E o primeiro que você fala mais sobre ajuda, autoajuda, é isso? Sim. Estou correta nessa leitura? Estou correta nisso? É, objetivamente, um livro de desenvolvimento pessoal, de autoajuda, que eu estava devendo para mim esse livro há muito tempo. Então, estou muito feliz. Então, a gente vai para o intervalo. Você que está em casa, por favor, fique com a gente, continue aqui. Cris, é um minutinho só. Vou e volto. E a gente fala sobre o fundo do poço daqui a pouquinho no próximo bloco. É um minuto só. Até já. Estamos de volta com o nosso Conexão ND desta noite de sexta-feira. Muito obrigada a você que nos acompanha aqui na Record News. Muito obrigada a você que nos acompanha também no nosso portal de notícias, o ND+. Hoje, o Conexão ND recebe a Cris Guerra. Gente, ela é publicitária, ela é produtora de conteúdo digital, ela é escritora, ela é palestrante, ela é mineira de Belo Horizonte, ela é mãe do Francisco e ela está aqui em Ferranópolis amanhã, neste sábado, para lançar mais uma edição de um livro muito bacana, Moda Intuitiva. E agora também, em novembro, ela vai lançar o oitavo livro, Fundo do Poço. Cris, eu queria começar esse bloco falando sobre Fundo do Poço. Como é que você chegou nesse livro? Qual vai ser a importância dele para você e para quem tiver a oportunidade de ler o livro? Bom, Márcia, na verdade, esse livro é um fechamento de ciclo, talvez. Quando você me pergunta como eu cheguei a esse livro, eu cheguei como todo mundo chega, que eu acho que o título do livro é Fundo do Poço, o lugar mais visitado do mundo, notas de viagem. Eu costumo brincar, e isso surgiu numa palestra que eu fiz no TEDx, na PUC Minas, aqui em Belo Horizonte, em 2018, e se chamava o lugar mais visitado do mundo, e essa palestra falava exatamente como essas visitas que a gente tenta evitar, né, essa visita que a gente faz o possível para não acontecer, como elas podem ser transformadoras, e isso depende da maneira como a gente vai encarar, né? Eu sempre brinquei que o problema não é ir para o fundo do poço, o problema é ir e não voltar melhor da viagem. Então, eu tive a ideia de criar uma espécie de guia de viagem, uma espécie de diário de bordo, né? Um pouco diário de bordo, um pouco guia de viagem, para falar das minhas visitas a esse lugar para o qual todo mundo vai, mesmo sem querer, e não no sentido negativo, mas principalmente no outro sentido, no sentido positivo da coisa, né? Porque a gente aprende muito com a tristeza, a gente aprende muito com a solidão, com a sensação de momentos difíceis que a gente está vivendo. Só que a gente vive num mundo que tem a tal tirania da positividade, né? E que nos impulsiona o tempo todo para rir, para estar ali mostrando uma imagem perfeita. E foi a minha viagem mais significativa para o fundo do poço, foi quando eu fiquei viúva grávida, que acabou me transformando numa escritora, produtora de conteúdo digital, né? Uma pessoa que fala sobre moda também, uma consultora de moda. Eu também tenho um podcast que eu esqueci de falar sobre ele aqui, chamado 50 Crises, que eu criei agora quando eu fiz 50 anos. E essa multiplicidade de mulheres só nasceu de um mergulho profundo. Eu falo que o fundo do poço tem uma vista privilegiada para o céu e para dentro de nós mesmos. Então, esse livro, ele é uma visita à minha história, trazendo luz a tudo que eu aprendi, né? Porque eu acho que, na verdade, é um livro sobre o luto, o luto de alguém que realmente se foi, ou todos os lutos simbólicos que a gente vive. E acho que a gente vive lutos constantemente, com muita frequência, né? A vida é um enfrentar de lutos, a vida é um morrer e renascer. Agora, na pandemia, todos nós estivemos juntos no fundo do poço. A gente está saindo dele agora. Espero que a gente saia dele com bastante aprendizado. Então, é uma revisita que fala muito dessa coisa da morte e principalmente do luto. Porque eu acho que a morte de qualquer coisa, de uma relação, de uma pessoa que a gente ama, de um sonho, de uma sociedade, né? Uma decepção, qualquer morte, ela não depende da gente. Mas a maneira como a gente vai realizar, como a gente vai elaborar o luto, depende de nós. A gente pode colocar a nossa marca na maneira de colocar esse luto. E isso vai ser fundamental. Outro dia, eu estava conversando com uma amiga, dizendo que eu acho que talvez uma grande parte dos problemas que a gente tem na vida é quando a gente tem lutos e não os elabora e sequer os assume, né? Então, a pessoa está lá no fundo do poço achando que está na Disney. Então, é uma visita e por que ele é um fechamento de ciclo? É o meu oitavo livro que faz uma... dá uma volta ali por todas essas viagens que me trouxeram, que acabaram me fazendo escrever oito livros, né? Eu tenho dois livros de crônicas, tenho um livro infantil, um livro de moda, dois livros de cartas. É muito interessante essa viagem toda. Isso foi o fundo do poço que me proporcionou. Foi uma forma nova de olhar para esse fundo do poço, né? Então, eu acho que ele pode ajudar muitas pessoas. É um livro gostoso de ler, é um livro que pode divertir, que traz um alento. Ele é uma companhia de viagem para nós que estamos aí em vários momentos. A gente vai dar uma visitinha, faz uma visitinha para o fundo do poço e volta para a superfície. Como é que vai ser o lançamento? Aqui em Florianópolis, nesse sábado, você vai falar sobre ele? Ou você vai ficar mais restrito ao livro da moda? O que você está imaginando para lançar esse livro, esse oitavo livro? Não, em Florianópolis a gente vai focar só no modo intuitiva. Na verdade, esses dois lançamentos acabaram coincidindo um com o outro, né? Porque o modo intuitiva, ele chegou às livrarias no começo de outubro e agora, praticamente um mês depois, chega ao fundo do poço. Então, em Florianópolis a gente vai focar no modo intuitiva. Ainda não vai dar tempo da gente pensar sobre isso, porque o livro está chegando à livraria exatamente hoje, né? Que é dia 5. Então, assim, esse livro está muito fresquinho. Eu estou só preparando a cabeça das pessoas para recebê-lo, mas a gente ainda não sabe. Eu ainda estou pensando em quais eventos eu vou fazer, se são presenciais, se a gente vai fazer lives. Ainda estou desenhando. Esse foi um ano muito prolífico para mim, né? 2021 foi um ano que eu comecei. Maio eu lancei meu primeiro livro infantil. Então, eu não posso reclamar, né? A minha quarentena... Eu ia dizer, você lançou três livros, né? Dos oito, três você lançou esse ano. É, é. Olha que loucura. Olha que metida que eu estou. Está certíssima. Está produzindo. Que ótimo. É, muito bom. Muito bom. Eu acho que eu... E é isso que me traz um pouco essa questão do florescimento aos 50 anos, né? Eu, com 50 anos, virei uma potência. Como diz uma amiga minha, ela fala que eu sou uma usina. Eu nunca estive tão... Com olhos tão abertos para o mundo, produzindo tanta coisa. Eu acho que a maturidade coube muito bem aí para mim, sabe? Estou vivendo um momento muito gostoso. Olha, eu divido com você do mesmo pensamento. Eu acabei de fazer 53. Eu sou libriana. Ai, que delícia! Eu amo fazer aniversário. Aliás, a minha... Também amo. Meu aniversário foi super comemorado. Essa equipe linda que trabalha comigo aqui na Record. Parabéns. E na Record. Eles fizeram várias homenagens. Foi muito bacana. E eu costumo dizer o mesmo que você. Eu estou numa fase... Ninguém me segura, não. É muito bom a gente ter maturidade, ter experiência e querer viver, né? Que é mais ou menos o que você está dizendo, que é o que eu sinto também. Eu estou muito livre para viver o que a vida tem para nos oferecer. E a gente tem que viver mesmo, né? Sim. A gente está vivendo uma revolução da longevidade, né? A longevidade hoje, primeiro que ela é uma coisa nova, né? A gente... A nossa expectativa de vida aumentou. A gente sabe que estamos envelhecendo, né? A gente sabe que tem uma quantidade enorme de coisas mudando aí. E a gente... Não que o envelhecimento fosse ruim e agora é bom. Não é isso, né? Mas existe uma libertação aí em relação à questão da idade. E nós estamos fazendo parte desse movimento. Por isso que eu acho tão legal, assim, ter o cabelo... O cabelo branco, ele não é só uma estética, né? Ele é um movimento. Você não precisa ter o cabelo branco para fazer parte desse movimento. Mas é importante que a gente se torne mais visíveis. Porque, sem dúvida, a mulher de 50 anos hoje, ela tem... A mulher de 50, 60, 70... A gente está em plena atividade. A gente não precisa mais ter aquele pensamento de aposentadoria. Ir para os aposentos, né? Que tem um simbolismo muito cruel aí nessa história. Então, nós vamos ter que nos aguentar, Márcia. Mas não tem dúvida. Eu brinco aqui na televisão que eu vou nem... Vou vir de bengalinha, mas eu vou... Eu vou estar de bengalinha, Vereirinha e Val, que são meus câmeras que estão aqui comigo no estúdio, aqui na Record News e fazem um acessar no ar comigo. Eu brinco com isso. Vocês vão estar me esperando aqui. Eu vou descer de bengalinha, porque tem uns lances de escada aqui para chegar no estúdio. Não tem problema. Se precisar, a gente bota um elevadorzinho. Eu vou descendo ali no elevadorzinho para apresentar, para entrevistar, que eu adoro fazer isso aqui que a gente está fazendo. Pois é, e é isso que nos rejuvenesce. Exato. Eu não gosto muito de remeter à juventude como uma coisa boa, como se a velhice fosse uma coisa ruim. Mas acho que às vezes falta, né? É isso que nos dá vitalidade, né? A minha avó morreu com 95 anos, lúcida, foi de repente, teve um aneurismo de aorta, foi para o hospital, a gente achou que ela fosse voltar, mas teve uma vida muito plena. e ela tinha a cabeça muito, né? Estava ali, lúcida, com a cabeça, acompanhando tudo. Ela não falava no meu tempo. O tempo dela era aquele tempo, né? Em 2004, ela foi e era uma pessoa que tinha uma vontade de aprender. Então, acho que tem um pouco a ver com isso, assim. A gente continuar fazendo e continuar aprendendo. Não largar o aprendiz. E amar o que faz, né? Que está muito na sua essência. Dá para a gente perceber que tudo que você faz, você faz com muito amor. Aí, eu queria entrar no famoso termo etarismo, que eu vejo que você é uma defensora. O que é etarismo? Vamos explicar para quem está em casa nos acompanhando. Então, etarismo é um termo novo que eu conheci cerca de um, dois anos atrás. Não, é. Mais ou menos dois anos atrás, desde que eu comecei a falar mais sobre longevidade, sobre mulheres perêneos, que é um outro termo muito usado, né? Perêneos, para se referir àquelas flores perêneos, que duram muito, né? Hoje em dia, existe essa geração de homens e mulheres perêneos que são pessoas que não se identificam com a idade. E sim, tem vários interesses, estão no tempo atual, se misturam, são intergeracionais, convivem entre si. E aí, nessa brincadeira, eu conheci o termo etarismo, que também tem dois sinônimos, que é ageísmo e idadismo. É o preconceito baseado na idade, em geral, de pessoas mais jovens para pessoas mais velhas. Então, é esse preconceito que, na verdade, é muito... eu nem aponto o dedo, porque eu me descobri etarista quando eu fui fazer 50 anos, e eu olhei e falei, gente, mas eu vou fazer 50 anos? Eu não virei um jacaré, não virei um outro bicho, né? Eu continuo sendo uma mulher com todos os sonhos, todos os anseios, medos e coragens, né? E eu acho que, às vezes, a gente pensa que fazer uma determinada idade é passar a integrar uma massa homogênea de pessoas. Então, o etarismo começa aí. Você achar que a idade define, e a idade realmente não nos define. E aí, começou um movimento, principalmente, e eu fiz parte desse movimento, que eu fiz um vídeo cutucando, o Fábio Porchat, que tinha feito uma esquete, brincando um pouco com uma mulher de 57 anos, ele falando, é minha mãe, não sei o que, ela não aparece, e ele coloca ela como alguém sem o menor discernimento. Eu sou fã dele, adoro o trabalho dele, e aí eu fiz um vídeo que era parte de um movimento de vários influenciadores, vários produtores de conteúdo maduros, dizendo, atualiza, Porchat, né? E aí, quando eu fiz esse vídeo para ele, eu fiz um vídeo muito delicado, dizendo, olha, que envelhecer não era para os fracos, que envelhecer no Brasil era, muitas vezes, um crime, né? Que a gente fazia aniversário, já estava procurando uma identidade falsa. E nessa brincadeira, eu acho que, modéstia à parte, eu acho que eu consegui trazer um pouco esse tema mais, né? Subir a bola do tema. E de um tempo para cá, a gente tem visto, talvez de três anos para cá, a gente está vendo muito essa revolução, esse questionamento aí. será que a gente precisa ser definido pela idade? Mas não é um apontar o dedo, é importante a gente dizer isso. Acho que nós precisamos ser, desconstruir os nossos preconceitos, que fazem parte da nossa estrutura, muitas vezes, a estrutura educacional, né? E o etarismo faz parte da nossa forma de encarar as coisas, e a gente é que tem que estar identificando ele o tempo todo. É quando você diz para uma mulher assim, nossa, você está muito bem para a sua idade, como se a idade fosse algo que necessariamente colocasse a pessoa num lugar ruim. Ou quando a gente fala que os 50 são os novos 30. Eu tenho uma amiga, a Silvia Ruiz, que ela fala, não, os 50 são os novos 50. Que bom, né? E que bom que é assim. Como é que foi esse teu processo de aceitar os cabelos brancos, deixar os cabelos brancos? Você viu a minha pergunta, aceitar os cabelos brancos. É, mas faz parte, né? Como é que foi esse processo? Olha, foi muito legal, porque quando eu estava com o 48, 49, eu comecei a falar mais sobre o tema. Eu integrei um outro podcast, eu criei um podcast, depois eu acabei saindo, criei o meu próprio podcast, que é o 50 Crises. Eram quatro mulheres, e a gente falava sobre as mulheres de 40, 50, né? E tinha até um slogan assim, já não se fazem quarentonas como antigamente. Esse slogan fui eu que criei, é o meu lado publicitário, e acho que hoje é isso, né? Já não se fazem quarentonas, cinquentonas, sessentonas, enfim. E aí, eu comecei a falar muito sobre isso, e uma vez a gente falou sobre o tema cabelo branco. E aí eu confessei, gente, eu pintava o meu cabelo de preto há bastante tempo, o meu cabelo originalmente era castanho, assim, da cor que tá o seu, né? Não sei se o seu é natural, se não é. Pintava, retoca a raiz. Então, eu também era assim, retocava a raiz, e tava sempre pintando, e tinha adotado o cabelo preto há muito tempo, e adorava. Só que quando crescia, vinha aquele cabelo prateado, e eu falava, gente, que bonito, mas era uma relação conflituosa. E aí, falando do assunto, eu tinha uma amiga, Daniela Zupo, que assumiu o cabelo branco, que fez um tratamento de câncer, e ficou careca, e aí deixou crescer o cabelo grisalho, e ela ficou linda, ela era muito bonita, e ficou mais bonita ainda. E ela me inspirou. Eu falei, quer saber, eu vou experimentar. A minha cabeleireira falou, Cris, vamos experimentar, vai ficar muito bom pra você, você tem a pele clara, vai combinar. E o meu namorado também começou a reparar, reparar pessoas com cabelo branco. Então, é importante dizer, não é simples deixar o cabelo branco. A gente não pode dizer, ah, não ligo pra opinião do outro. É claro que a gente sempre liga pra opinião de alguém, mas a gente precisa eleger quais são as opiniões importantes pra nossa vida. E aí, minha cabeleireira falou, não, não vamos descolorir, vamos esperar o cabelo crescer. Deixar o cabelo branco crescer. Eu esperei um mês, um mês e meio, cheguei lá, falei, olha, quero cortar. E aí, eu cortei, olha a minha gatinha querendo aparecer no programa. Eu cortei o cabelo bem curto, meio assim, máquina 2, e eu falei que eu saí meio grisalha e meio monja. E foi muito legal também. E o mais interessante é que com 19 anos, eu cortei o meu cabelo curtinho. Isso foi muito marcante, porque nunca mais eu deixei crescer. E 30 anos depois, eu praticamente raspei a cabeça pra assumir o cabelo branco. Então, foi uma nova revolução, sabe? E foi um pouco difícil no começo. Como que faz? Porque cabelo branco, você tem que cuidar, você tem que usar um shampoo pra não amarelar uma vez por semana. Você tem que hidratar ele bastante. Você tem que ter um corte bom e tal. E tô aprendendo, mas eu tô amando o meu cabelo branco. Você tá linda, você tá linda. Eu tô amando. Hoje eu não tô me achando muito bonita, não. O vídeo me deu um pouco cruel com a gente. Você tá linda. Mas eu fiz fotos novas. Foi muito engraçado, Márcia, porque aí eu falei, gente, tem que fazer fotos novas, porque as minhas fotos agora estão propagando enganosa, né? Aí fiz fotos com o Márcio Rodrigues, que é um fotógrafo daqui de Belo Horizonte, maravilhoso. E, de repente, quando as fotos chegaram, eu olhei, mandei pro meu namorado, falei assim, amor, acho que agora eu fiquei adulta. Adorei. Cris, que delícia. Que bom que você falou da gatinha, que eu já tava esperando um gancho pra perguntar. Eu tava ouvindo um miado. Eu falei, será que eu tô ouvindo mesmo um miado? Eu tenho dois aqui, um casal. Eu tenho uma gatinha também, que é uma delícia. É uma delícia, né? É uma delícia. Que coisa boa. Olha, 40 minutos que tem o nosso programa, tá terminando. Eu vou pedir uma mensagem sua pra quem nos acompanha. Você tá chegando a Florianópolis, quero te desejar boas-vindas. E quero uma mensagem sua pra quem tá com a gente aqui, por favor, pra fechar nosso encontro de hoje. Mensagem? Mais mensagem, né? Que você já trouxe tantas mensagens. Mas pra fechar, qual é a frase? Olha, primeiro, agradecer foi uma delícia. E tô chegando muito feliz, porque eu amo Florianópolis. E a frase, gente, eu acho que tem a ver com o tempo, né? Eu vou pegar um gancho, de uma frase que eu falei outro dia, que nem toda mulher de 50 ou mais de 50 tá brigando com o tempo. Algumas estão justamente fazendo as pazes com ele. E eu acho que a gente veio ao mundo pra aprender a fazer as pazes com o tempo. Porque é desse jeito que a gente vai ser mais feliz. Aprendendo a viver no tempo presente, como eu estive presente aqui durante essa entrevista, conversando com você e curtindo essa entrevista, sem pensar no que eu quero fazer depois. Acho que a gente precisa fazer as pazes com o tempo. A natureza tem nos dito isso. E a moda pode nos ajudar também. Vestir bem, vestir com prazer, pode nos ajudar. Foi uma delícia conversar com você, Márcia. Nossa, a delícia foi nossa. Que minha equipe toda tá comemorando, todo mundo curtindo o programa. Que prazer ter você com a gente aqui. Você vai voltar. Vamos te convidar pro nosso escenor. Pode me convidar que vai ser um prazer participar. Que delícia. Olha, bem-vinda. Aproveite Florianópolis. Eu, infelizmente, não poderia estar com vocês. Samira Campos me convidou. Laura Coutinho também me convidou. Mas, infelizmente, já tinha uma outra atividade agendada. Dá um beijo nas duas. São belas jornalistas. Seja bem-vinda. Imagino vocês três amanhã juntas. Vai ser um sucesso total. Vai ver. Em breve estaremos juntas no nosso escenuar. Beijo no seu coração. Obrigada. Foi uma delícia realmente estar com você. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. Obrigada a você, Márcia. Sucesso. Aí, gente. Coisa boa, né? Espero que você em casa também tenha curtido bastante. Aproveite o seu restinho de sexta-feira. Tenha um lindo final de semana e aquele convite de sempre. Segunda-feira, cedinho, a partir das seis e meia da manhã, eu e minha equipe estaremos ao vivo esperando por vocês no escenuar. Então, por favor, venham e nos acompanhem. Beijo no coração e até segunda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto